Em meio a tantos problemas e tantas incertezas, a tecnologia se tornou o principal parceiro de milhares de pessoas ao redor do mundo que passaram a usar e abusar delas para se reinventar e se reinserir no mercado de trabalho, dando continuidade às suas vendas. Na fotografia, isso também não foi diferente e muitos fotógrafos passaram a realizar seus ensaios de forma completamente remota através do auxílio de aplicativos. É isso mesmo que você ouviu. Alguns aplicativos, como por exemplo o FaceTime, o WhatsApp e o Skype, permitem que a fotografia seja executada mesmo à distância. E isso não é bicho de sete cabeças não. Utilizar essas ferramentas para auxiliar na produção de suas fotos é mais simples do que parece. Esses aplicativos permitem que o fotógrafo visualize o que está sendo captado pela lente do celular do cliente, o que faz com que esses profissionais consigam fazer um tour pela casa do modelo, do caso do cliente, para buscar os melhores locais, os melhores cenários e a iluminação ideal para a foto que ele está fazendo. Dessa forma, o fotógrafo pode dar os comandos da direção da sua própria casa, enquanto o modelo, do outro lado da tela, faz as poses para as fotos. Mas essa não é a única solução para se salvar nessa pandemia, não. E é em momentos de dificuldades como esse que a nossa criatividade também vai de encontro ao nosso diferencial e gera resultados. Obrigado.